Música São Paulo parafidismo 21 de maio E o Christian apareceram aqui e pediram para se jogar do avião Quer dizer então que é presente do Christian para a mamãe Elisângela Dia das Mães Gostou do presente? Adorei Vamos ver de perto ele agora? Vamos 4 mil metros, 200 por hora Entendeu o treinamento direitinho? Sim, estou dizendo Preparado? Preparado Bora lá então, eu sou o Brisa, vou levar a Elisângela a saltar de paraquedas aqui na São Paulo Partiu, vamos voar galera Música 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 E aí, bora tirar o vento do céu galera Música 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 A hora que tinha pra desistir ficou lá embaixo, hein? Beleza? A volta agora é de paraquedas. Ô rapaz, rapaz, eu não entendo. E aí, gente, o que achou, hein? Daqui a pouco é a gente lá. Beleza? Sim. Tá alto ou não? Um pouquinho. Um pouquinho. Ele não tinha dinheiro pra pagar o gol inteiro, se eu na metade. Olha aqui, ó. A gente bem viu, né? Só a metade do caminho. Bora continuar subindo com o salto. A gente quer ver que ele tá subindo, né? tám semleader. Táler. Tchau tchau! Tchau tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.